Música Glock, Glock, Glock na cinta, colete a prova de bala Elas gostam de bandido quando vê jogar na cara Glock, Glock na cinta, colete a prova de bala Elas gostam de bandido quando vê jogar na cara Vai safada, vai danada, vai safada, vai danada Pros brabo de Cuiabá, joga a buceta na cara Vai safada, vai danada, vai safada, vai danada Pros brabo de Cuiabá, joga a buceta na cara Vai safada, vai danada, vai safada, vai danada Pros brabo de Cuiabá, joga a buceta na cara Vai safada, vai danada, vai safada, vai danada Pros brabo de Cuiabá, joga a buceta na cara Glock, Glock, Glock na cinta, colete a prova de bala Elas gostam de bandido quando vê jogar na cara Glock, Glock na cinta, colete a prova de bala Elas gostam de bandido quando vê jogar na cara Vai safada, vai danada, vai safada, vai danada Pros brabo de Cuiabá, joga a buceta na cara Vai safada, vai danada, vai safada, vai danada Pros brabo de Cuiabá, joga a buceta na cara Vai safada, vai danada, vai safada, vai danada Pros brabo de Cuiabá, joga a buceta na cara Vai safada, vai danada, vai safada, vai danada Pros brabo de Cuiabá, joga a buceta na cara Canal Funk Sou eu porra, é o trem Embiga